Chegou o momento, eis a hora de todos os preparativos, de tudo aquilo que vocês sonharam. Agora é o momento da realização e da caminhada de vocês em conjunto, na bênção e no cuidado de Deus. Recordem o dia que vocês se encontraram? Como foi o encontro de vocês a primeira vez? Imagino eu, como padre, que a primeira coisa que aconteceu com vocês foi um olhar um para o outro. Depois sim, da troca de olhares, a facilidade para o chegar um ao outro, conversar um pouco, partilhar a vida, brincar até mesmo. Não sei onde vocês se encontraram, mas Deus sabe, e vocês também. Quem foi que proporcionou esse momento também, ou trabalhou de cupido para a vida de vocês? Vocês sabem quem foi aqueles que muito incentivaram vocês nessa caminhada do namoro, noivado e agora o matrimônio. Se inscreva no canal e ative o sininho. Nunca, Matheus, tire os seus olhos dos olhos dela. A cada instante que você caminhar ao longo da vida de vocês, fixe o teu olhar no olhar dela, para que assim o teu olhar não venha a desviar por nada. Porque olhando para ela, você não vai ter tempo de olhar para lado nenhum, a não ser caminhar ao encontro dela. Se inscreva no canal e ative o sininho. Letícia, a cada instante da tua vida, fixe o teu olhar no olhar do Matheus. Porque assim o teu olhar vai estar tão fixo que não vai ter tempo para olhar para os lados, e você cada vez mais vai encontrar a beleza que é nele. Digo de todo o coração para vocês, em meio à caminhada de vocês, vocês ao receberem um e o outro na vida de vocês, vocês recebem com dons e também com defeitos. Nunca queira tirar os defeitos um do outro, porque senão vocês também não vão enxergar os dons. Por isso, olhe sempre um para o outro e vivam este cuidado. Tchau. Tchau. Letícia, vai ter alguns momentos em que o Matheus vai chegar em casa depois, talvez, de um esporte com os amigos, ou de um passeio, ou até mesmo o momento em que ele saiu e esteve junto com eles. Vai chegar até cansado em casa, talvez saiu até de bermuda. E a hora que ele chegar em casa, ele já vai chegar na porta da sala e já vai tirar o tênis e deixar por ali junto com a meia. Vai passar pela sala, jogar a camiseta próximo da televisão. Depois disso, ele vai até a cozinha beber um copo com água e olha, queira Deus que isso não aconteça. Mas lá na cozinha, talvez ele deixe a bermuda e vá logo para o banheiro. Naquela hora que ele estiver no banho, você vai olhar pelos rastros que ele deixou e vai falar assim, esse é o Matheus que eu escolhi para mim. Vai respirar fundo, não vai pegar nada. Vai esperar ele sair do banho. E assim mesmo, ele de toalha, você vai pegar no braço dele e falar assim, Matheus do meu coração, venha comigo. E vá fazendo o mesmo passo que ele fez e vá pegando junto com ele e leve até o cesto. Colocou lá, você talvez vá repetir esse mesmo gesto com ele 365 vezes em uma semana. Lembre-se de uma coisa, todo homem sofre de TDAH. Por mais que vocês falem as coisas para nós, a gente sempre vai esquecer alguma coisa. É assim que funcionamos. Mas faça isso todos os dias, porque aí você vai estar roubando o coração do Matheus para você. E você cada vez mais vai se apaixonar por ele. Porque é com esse monte de defeitos e qualidades que ele vem para a tua vida. Love, you're all I need. Love, you're all I need. All I need. Love, you're all I need. Love, you're all I need. Lembre-se disso. Quando a gente ama, simplesmente ama. Quando amamos de verdade, nós tomamos a decisão pelo outro. A paixão sim, ela é passageira. E ela se esvazia como foi aqui nas bodas de Caná. Deixa as talhas vazias, porque ela passa. O amor não. Permanece. Viva o amor porque é tomada de decisão. É escolher, querer e estar com o outro. É ser suporte um do outro. E nesse ser suporte, é carregar o outro. E quando eu faço isso, é porque eu tenho a capacidade de levar o outro comigo. E meu amor, a vida passa num instante. E um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama. É impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Nos momentos de dificuldade, carregue um ao outro. Nos momentos de alegria, carregue um ao outro. Nunca deixe faltar um vinho novo na vida de vocês. Que a alegria esteja sempre espontânea na vida de vocês. Vai chegar um dia que vocês vão estar em casa. E que talvez a televisão seja a única que venha a soltar algum som em casa. Vocês vão chegar, ligar. Um senta num sofá, o outro senta no outro. E somente o barulho da TV. Nessa hora, mude a atitude de uma forma simples. Letícia, saia do sofá onde você estiver. Sente-se perto do Matheus. E lá não precisa falar nada. Mas coloque somente a tua mão sobre a mão dele. É nessa hora que ele vai abrir o coração e o abraço. E vai te acolher. Nunca cobre dele, talvez, os momentos que você queira do abraço dele. Mas vá para o abraço dele. E a cada instante, meu Deus. Quando você sair de casa, mesmo na simplicidade da natureza. Mesmo que seja a florzinha mais simples que você encontrar na rua. Que o teu coração esteja tão voltado para a Letícia. Que você pegue essa florzinha, por mais simples que seja. E leve ela para casa. A simplicidade da vida é que vai encantar o coração dela. Nunca deixe de ouvi-la. De escutá-la. Mas também fale daquilo que passa no teu coração. Quando vocês fizerem isso e aceitarem os defeitos uns dos outros. É a hora que vocês vão mudar. Não vai precisar de você, Letícia, cobrar dele a mudança. E nem do Mateus cobrar a sua mudança. Porque quando a gente ama, o coração do outro já é moldado. Porque ele passa a nos seguir. Esse é o mistério e o segredo de Jesus. Hoje, vivam essa alegria de vocês. Mas na casa de vocês, faça esse vinho novo acontecer a cada instante. Reze um com o outro. Mesmo que não estejam bem um com o outro. Antes de dormir, abençoe um ao outro. Ao amanhecer, abençoe um ao outro. Porque essa bênção sua, recaindo sobre ela, vai retornar a você. Porque vocês são família, unidade. E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama E é impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama E é impossível explicar Este é o fim. E é o fim. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.